Opa, boa tarde pra você, vamos chegando. Esse é Os Donos da Bola, hoje, terça-feira, 10 de março. E o estúdio hoje está completíssimo. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo quem será o nosso entrevistado de hoje. Mas antes, Antônio Carmo, meu parceiro, boa tarde pra você. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Band Vale. Uma terça-feira agitada, vamos falar muito de vôlei aqui, o grande vôlei do Taubaté, como você disse, com convidados especiais. É, hoje, como o Antônio Carmo falou aí, muito vôlei pra você, porque nós recebemos aqui no estúdio o levantador do Taubaté Vôlei e da seleção brasileira também. Rafael, ou mais conhecido como Rafa, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Seguinte, você pode participar do nosso programa mandando a sua pergunta, o seu recado aqui pro Rafa, facebook.com.br osdonos da Bola Vale. Hoje também vamos falar de futebol, do Taubaté, do Burro da Central. E também temos notícias, notícias, aliás, do futsal com a Liga Paulista, o Ioca e o São José entram em quadra hoje. Então vamos lá, né? O Taubaté largou na frente, nas quartas de final da Superliga de Vôlei. E aí a gente vai falar muito da Superliga, mas antes a gente quer saber um pouquinho da história sua, Rafa, no vôlei. Você começou com quantos anos? Comecei com 13 anos, fiz uma peneira no Banespa, que era em São Paulo. Você participou aqui no Peneirão? No Peneirão. Aquele grandão que veio do Brasil inteiro lá. Exato, 5 mil garotos e passaram 5. Então ali, na verdade, foi a minha maior, a primeira e maior experiência no vôleibol, coisa que realmente fica no meu coração. Já chegou chegando, né? É, foi muito bacana, assim. E aí fiz do mirim até o profissional no Banespa e passei pelo vôleibol do Barão Ceval, que é um time em Santa Catarina. Fui para a Ubra e depois fui para fora. Aí fiquei 11 anos fora do Brasil e estou voltando agora esse ano. Rafa, o que te levou a jogar vôlei? Na verdade, eu sempre fui muito adepto ao esporte e em 92, quando o Brasil foi campeão olímpico, deu aquele boom do vôleibol no Brasil realmente. E foi onde eu falei, ah, é isso que eu quero. Vendo o Marcelo Negrão, o Tand, o Maurício, todo esse pessoal, falei, ah, é isso aí que eu quero para mim. E aí, no ano seguinte, pedi de presente para os meus pais essa peneira e me levaram até São Paulo. Você morava em Resende? Em Resende. Você era de Resende e morava lá? Isso. E aí pedi para os meus pais me levarem até São Paulo, presente de Natal, e também não acreditava. Você jogava na escola? Você jogava na escola. Você jogava na escola? Você jogava na escola, jogava na escola, jogava na escola, e aí me levaram para a peneira, era uma semana de peneira, e achavam que eu não ia passar, não. Cinco mil garotos também? Pelo amor de Deus, passar entre os cinco é bom demais. Você já era super alto, assim, é 1,90 que você tem? Eu tenho 1,90. Na verdade, hoje eu não sou muito alto também para o vôlei, né? Para a minha posição, acho que até legal, mas para o vôlei as pessoas estão muito grandes. Mas na época foi até um fato engraçado, assim, que na escola eu era grande, e aí fui com o meu pai, lá para fazer a peneira, e aí me chamaram o pessoal do meu ano, né? Eu levantei primeiro, achando que estava muito grande, quando levantou o pessoal, ali eu já olhei para o meu pai e falei, vai ser difícil. Aí você já jogava, você já foi como levantador mesmo? Não, nesse período eu tinha que fazer tudo, né? Aquele 6-0 que roda, e aí me apaixonei pelo levantamento, achei que o levantador era uma peça meio que importante, que a bola, né? A armação das jogadas e tal, me apaixonei, falei, ah, isso aí que eu quero mesmo. E aí deu certo, foi, seguiu a carreta. Você estava na Itália, quando veio para o Taubaté? É, eu fiquei 5 anos no Trentino, né, o time italiano, no último ano de contrato com o Trentino, eu fui vendido com o time inteiro para o Rock Bank da Turquia, e aí fiz essa temporada na Turquia, e acabou o meu contrato. Então foi o primeiro ano, em 11 anos, que eu estava fora, que eu estava livre, que eu poderia realmente escolher para onde ir, onde jogar. E aí surgiu o telefonema do Ricardo Navarro. Eu brincava com ele aqui, o Ricardo está aqui do nosso lado aqui, o gestor de vôlei do Taubaté, que eu encontrei o prefeito Ortiz de Taubaté lá em Fortaleza. Eu andei conversando com ele lá no aeroporto, e ele falou, ah, o Ricardo estava na minha sala, ligou para o Rafael, os dois. Quando eu vi isso aí, eu falei, esse negócio é sério, e aí vai então, e é verdade. Foi isso mesmo. Vai jogar no Taubaté. E aí eu senti muita firmeza, né, porque estando ele no projeto, encabeçando tudo isso, então eu senti que o projeto era realmente sério, depois falando com o prefeito e falando com toda a equipe que monta esse nosso time, eu realmente senti que eu estava fazendo a escolha certa. Então, hoje eu tenho certeza disso e muito feliz de estar aqui. A Luciane Moura, participando aqui pelo nosso Facebook, faz uma pergunta, aliás, duas perguntas, mas uma delas é qual que era a expectativa que você, quando você recebeu o convite de voltar para o vôlei brasileiro, vim jogar no Taubaté, mas o Taubaté estava começando ainda, mas você vai vir jogar no Taubaté, qual que era a expectativa disso? Isso foi um dos assuntos que eu tive com o Ricardo nesse telefonema, porque eu vinha de realmente resultados muito bacanas lá fora. Eu consegui realizar sonhos da minha carreira, como ganhar Champions League, ganhar campeonatos mundiais, ganhar o campeonato italiano, né? Isso é uma coisa que me motivava muito e que estava me deixando jogar num alto nível que eu sempre sonhei. E foi o que eu falei com o Ricardo, Ricardo, eu estou voltando porque eu quero ganhar, quero ser campeão. Então, trato de montar um time bom. Eu quero voltar à toa, né? Ele te falou, já estou aqui com o Cidão, com o Dante e tal. Eu acho que nós vamos conseguir, sim. E aí a gente começou a conversar e aí o time foi se montando e se encaixando, as peças aparecendo e realmente a gente conseguiu montar um time muito competitivo. Quando vocês ganharam do Campinas na Copa do Brasil, a gente mostrou a matéria aqui e o técnico do Campinas falou, eu perdi para uma seleção. Você joga numa seleção? Eu, assim, essa seleção aqui para mim realmente é muito importante. Vários motivos, assim. É claro, a seleção brasileira é o sonho de qualquer jogador, mas esse aqui é um desafio novo. Realmente poder transformar um time, não vou dizer do nada, porque já tinha realmente uma estrutura, um time que vinha brigando para tentar achar um lugar, mas transformar isso num time importante no Brasil é uma coisa muito especial, assim, para todos nós desse grupo. Então, está sendo realmente uma seleção muito especial. A gente continua o nosso papo aqui falando de vôlei com o levantador Rafa do Taubaté. Até você de Taubaté e de todo o vale pode participar pelo nosso Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol também e você pode mandar o seu recado para o Rafa aqui no nosso Facebook. E a gente já volta com mais informações para você.